E na Paraíba, o 14º Congresso Estadual da CUT reuniu dirigentes sindicais no final de semana para debates sobre pautas das diversas categorias no Estado e também para a eleição da nova diretoria da Central. Edmilson Barbosa, que é colaborador do seu jornal, conversou sobre os novos desafios da CUT com Tião Santos, presidente da Central no Estado. O que a gente precisa do nosso desafio agora é garantir o fortalecimento da democracia, trabalhar na perspectiva da valorização do salário mínimo. Tem muitas pautas aí que esse time vai tocar mesmo, está comprometido, está disposto a tocar a nossa central e dar a resposta que a classe trabalhadora precisa.